Encerrando aqui essa emocionante instrução, a última instrução do Supremente Einoque aqui na cidade da Vitória, no comando do TG 0704. Tenente, o que é que o senhor diz dessa última instrução? Foi emocionante. Eu agradeço realmente o povo vitoriense a acolhida. Eu estou cansado esses últimos dias, trabalhei muito para fazer essa solenidade. Mas faria tudo de novo, porque o povo aqui merece. Deixei grandes amigos aqui. Se um dia eu voltar, certamente serei acolhido por esses amigos. Então, foi um maior prazer trabalhar em Vitória. O tiro de guerra, para mim, foi importantíssimo. O senhor passou quantos anos aqui em Vitória? Passei três anos. Três anos. Agora está retornando? Estou retornando para Fortaleza, minha terra natal. Sua terra natal. E aí, qual o sentimento de comandar uma instituição centenária feito o tiro de guerra da Vitória? A responsabilidade é grande. O tiro de guerra é centenário. Mas, graças a Deus, eu procurei as orientações precisas, as pessoas adeptadas, o majorê, os seus dias. E fiz o meu papel. Eu acho que fiz. Os vereadores aí votaram ao título de cidadão. Então, se eu fiz um bom trabalho, quem vai dizer? A sociedade. Mas, eu procurei dar o meu melhor. Vou levar aqui os melhores, os melhores ensinamentos de Vitória. O título cidadão vitoriense forou aí esse trabalho de três anos na frente do título de guerra. Com certeza. É uma importante comenda, né, do cidadão vitoriense. Eu não sou filho de Vitória, mas já me considero tal. Então, agradeço a comenda e tenho certeza que vou honrar a cidade de Vitória aí, para onde for. Enoque, a gente está encerrando aqui. E eu deixo aí o blog do Pilar, que eu como amigo do Exército, amigo do clima de guerra, que sempre presente. O que eu desejo a você é sucesso, parabéns. Aonde você for, você tem garra, tem força, disciplina que o Exército cobra muito. E é sucesso onde chegar. Deus quiser, Pilar. Você foi um apoio aí. Sem você, a gente não consegue realizar os trabalhos. A mídia tem que estar divulgando o nosso trabalho. Quem não é visto, não é lembrado. Então, quando eu estava fazendo o trabalho, eu solicitava que você viesse fazer a cobertura e você vinha automaticamente disponível. Então, agradeço a você. Você que eu tenho que agradecer. Perfeito. Obrigado, parabéns, sucesso. Vamos lá. Tudo bem. Muito obrigado, Pilar. Ok.